Fala meus queridos e amigos aqui do canal Marido Desenrolado, Alexandre mais uma vez aqui trazendo uma dica e vídeos pra vocês sobre o empreendedorismo, que palavra difícil, em salgados, salgados variados. Nós estamos trazendo aqui uma dica que você que trabalha com massa frita de coxinha, modelar os seus salgados de acordo com o sabor. Aqui tem peão de calabresa com queijo, mas você pode colocar peão de carne também. A coxinha mais redondinha, você pode colocar um sabor. A mais comprida, você coloca outro sabor, pra você diferenciar aí os sabores durante a entrega, ou talvez até dentro da vitrine de salgado, a estufa, você diferenciar o salgado. Outra dica é, quando você for iniciar esse negócio de salgados, você estudar o mercado, por exemplo. Se você, aí no seu bairro, você vê que nas lanchonetes tem muito salgado assado, é o que mais sai. Você vai justamente em locais onde aquela lanchonete, aquela padaria, já tá ali por muito tempo. Você vê o que eles vendem, né? O que sai. Se tem muitos salgados assados, mais do que fritos, você vai invertir em salgados assados. Se tem mais salgados fritos, na vitrine, todos os dias ali, você vai ver que a demanda ali do seu bairro é de salgado frito. Por quê? Porque eu investi em equipamentos pra trabalhar com salgados assados, como essa maceira, né? Faz massa de pão, massa de salgados assados, pizza e um forno, né? Um forno que faz salgados assados, pizzas, bolos, etc. Mas o que sai mesmo aqui na região onde eu moro é o salgado frito. Então, o investimento que eu fiz, né? Vai servir, lógico, pra outras coisas. Mas a demanda maior é frito. Vai ficar a maioria do tempo parado, um dinheiro parado aqui. E o forno também mal eu uso, né? Porque os salgados é frito. Se eu tivesse investido em uma panela mexedora de massa, né? De coxinha, eu tava evitando de fazer a coxinha ali na panela, né? Naquele esforço maior. Na panela mexedora seria melhor. Então, antes de você investir e estudar o mercado pra saber, vai evitar de você comprar equipamentos, gastar dinheiro com coisas que você não vai usar tanto, né? Como, por exemplo, aqui esse forno e essa maceira, né? Essa é a dica que eu tô deixando aí pra vocês aqui do canal. Grande abraço e até o próximo vídeo do seu amigo marido desenrolado.